registrar presença e posiciono o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do paráfrofo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata e anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo das seguintes datas. Diário de 15 de agosto de 2019, da senhora Elisabeth Juca e Melo Jacometti, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 1.744, 1.746, 1.747, 1.748, 1.749, 1.750, 1.752, 1.755, 1.756, 1.757, ambos de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que é compreendendo a discussão e votação de proposição, os que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 432.019, declaro de unidade pública, associação de moradores do bairro Bom Jesus, com sede do município de Itamarandim. O autor é o deputado Gustavo Aladares, o parecer é pela aprovação. O relator é o deputado André Quintão. Em discussão, projeto, incerta essa discussão, em votação, projeto de lei 430, pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, responda sim ou não, em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Gleickon? Sim, senhor presidente. Como vota a deputada Leninho? Sim, senhor presidente. Deputado Celinho, vota sim. Está aprovado o projeto de lei... Eu vou assentamento, já. Como vota o deputado Elismar Prado? Ela me vê, sim. Aprovado o projeto de lei 430. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento de discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que, na forma regimental, seja formulado o voto de congratulação pós-moral com o ex-sindicalista e ex-deputado estadual José Gomes Pimenta, da Azinho, pela importância de sua história na luta sindical em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à senhora Mônica de Cássia Cornélio Pimenta, na rua Joaquim Campolina de 191, Santa Mônica, Belo Horizonte. Também da deputada Beatriz Serqueira, da deputada, que requer nos termos regimentais, que seja formulado o voto de congratulação com o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, região, pelos 87 anos de fundação completado, dia 27 de outubro de 2019. Requer ainda seja dada ciência de manifestação à Eliane Brasil, na rua Tamoios, 611 Centro, Belo Horizonte. da deputada Beatriz Serqueira, também da deputada Beatriz Serqueira, na forma regimental, seja realizada audiência pública de convidados para proceder e entrega do diploma referente ao voto de congratulações do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, região, pelos 87 anos de fundação. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado. Passo. Passo a presidência para a deputada Leninha para votar deputados de minha autoria e de outros deputados que, juntos, assinaram os requerimentos. Com a palavra, a senhoríssima deputada Leninha. Obrigada, deputado Celinho. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho e da Previdência da Assistência Social. Os deputados que ele subscreve requerem, nos termos do artigo 103, seja formulada a manifestação de repúdio ao senhor Paulo Eduardo Cirino, da Superintendência Regional Sudeste II do Instituto Nacional de Seguro Social e NSS, pelo não comparecimento nem envio de representante à 14ª reunião ordinária da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Paulo Eduardo Cirino, na Avenida Amazonas, 266, 14º andar. Deputados Celinho Sintrossel, Betão e André Quintão. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Serentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho e da Previdência da Assistência Social, os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada à Superintendência Regional Sudeste II, o Instituto Nacional de Seguro Social e NSS de Belo Horizonte, pedido de providências para que o órgão envie a esta casa um planejamento das análises dos processos que estão parados no âmbito do Estado. Deputado Celinho, deputado Betão e André Quintão. Em votação, requerimento, as deputadas e as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada à Superintendência Regional Sudeste II, Instituto Nacional de Seguro Social e NSS em Belo Horizonte, pedido de providências para solicitar o acesso da Defensoria Pública da União ao sistema do NSS, conhecido como o meu NSS. Deputado Celinho, Betão e André Quintão. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, os deputados que subscrevem, Celinho Citrossel, André Quintão e deputado Betão, requerem que seja encaminhada à Superintendência Regional Sudeste II, Instituto Nacional do Seguro Social e NSS em Belo Horizonte, pedido de providências para solicitar resposta aos pedidos de benefícios considerados urgentes. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhor presidente da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, aos deputados que subscrevem, esse deputado aqui é qual, a assinatura? Celinho. A assinatura que eu estou aqui. Requer que seja realizada a audiência pública para debater os desafios da engenharia no Estado e, na oportunidade, lançar a frente parlamentar em defesa da engenharia, infraestrutura e desenvolvimento e dos profissionais do setor. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, a deputada Beatriz Serqueiro e o deputado Celinho Citroxel, que subscrevem, requerem que seja realizada a audiência pública para debater a importância estratégica da CEMIG e fazer o lançamento da frente parlamentar em defesa da CEMIG. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mas devolvo a presidência ao deputado Celinho. Obrigado, deputada Leninha. Feita a leitura de todos os requerimentos, não tendo mais nada, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Elismar Prado, da deputada Leninha, do deputado Glaico, que esteve aqui até por alguns minutos. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.